Vamos para mais uma batalha do MMA Super Heroes? Dessa vez aí tem Givanildo Rodrigues vs Eduardo Cabelo Mais uma grande batalha para você aqui com exclusividade no RedeTV Fight Como a gente já pode ver aí na tela São dois atletas até um pouco mais experientes inclusive do que o Bisorão e o Chimec O Givanildo Rodrigues tem 45 lutas de Muay Thai É um cara bem experiente já, apesar de transferir antes Enquanto o Eduardo Cabelo também é faixa marrom de Jiu Jitsu da equipe 011 MMA Team Vamos conseguir uma boa vitória, vamos ver aí os dois atletas Vamos lá, começando pelo Givanildo Rodrigues Meu nome é Gil Rocha, eu sou da equipe Toicam Alfa Jiu Jitsu Eu sou especialista em Muay Thai, mas também mais um pouquinho de chão Sou da experiência de lutar o GTI de MMA, vai ser a minha primeira vez Mas eu já lutei várias GTI de Muay Thai, estou treinando bastante O funcionamento físico está inteiro, estou preparado Primeira luta, eu vou terminar rápido para não me machucar para a segunda luta Eu não conheço nenhum dos atletas ainda, mas com certeza vai encontrar a pedreira Vamos aí, Eduardo Cabelo na tela para você Meu nome é Eduardo Dias, sou da equipe 011 Eu sou oriundo do Jiu Jitsu, mas eu gosto de trocar a parte em pé Eu treino em boxe, Muay Thai, então me sinto muito à vontade na parte em pé também Aí eu comecei fazendo judô, depois emigrei para o Jiu Jitsu Aí do Jiu Jitsu eu conheci o Muay Thai, fiz algumas lutas de Muay Thai Aí fui conhecendo boxe e outras artes aí e migrei para o MMA agora Como eu já lutei Muay Thai, então o Jiu Jitsu para mim não é coisa do outro mundo Já lutei muito duas, três lutas em um dia só na parte em pé E para mim vai ser bom aí que eu vou tentar acabar o mais rápido possível a primeira luta E para ir inteiro para a segunda Estou muito bem preparado para qualquer um que vim aí me enfrentar Sou bom na parte em pé, sou bom no chão E o treino MMA é para isso A luta, e a gente vê a ringrão aí, a Gabriela Que o internauta aqui do Terra ajudou a escolher Vamos ao anúncio oficial da luta Eduardo Cabelo e Givanildo Rodrigues Teremos aí o início da luta Shorts preto, Eduardo Cabelo, esse é o Givanildo Rodrigues De shorts branco, agora sim Começou no combate para você que se liga, para você que se conecta no terra Trabalhou um chute alto, cartão de visita do Givanildo Rodrigues Ameaçou com a perna esquerda também Trabalha com a guarda alta, o Eduardo Cabelo Protegendo essa perna, sabe que conhece já a característica do Givanildo Rodrigues O que me parece que o Givanildo achou muito rápido o tempo de luta já Já começou a luta a 200 por hora ali, o Cabelo percebeu que em pé não estava dando para ele Tentou quedar, o Givanildo defendeu bem E uma parte interessante é como o Cabelo tenta encurtar a distância com esse pisãozinho frontal Para chegar mais perto do oponente Uma tática boa que agora o Givanildo está bem ativo Mas como o Givanildo já tem 34 anos Espera-se que ele vá diminuir um pouco o ritmo E esse pisão frontal vá minando cada vez mais o gás dele Vamos ver como vai ser o resto da luta Deixa a perna esquerda na frente ali, o Cabelo justamente para encurtar essa distância E o Givanildo vai ficando para trás Tentando conectar ali Mais um chungão de direita ali do Givanildo Trabalha com o chute baixo, dá resposta aí o Cabelo A luta fica franca Tentativa ali do single leg Já colou as costas do Givanildo e inverteu a posição Agora o Givanildo, o Rodrigues coloca o Cabelo com as costas ali na grade E aquele o tiro encaixado aí pelo cabelo Já defendeu ali o Givanildo Pois é, Lucas E apesar do Givanildo estar acertando os melhores golpes até o momento A gente vê que o Cabelo tem controle do octógono até agora A gente vê que esse octógono pequenininho Que tem dentro aí do octógono mesmo Quem está dentro dele é o Cabelo O Givanildo, ele está cá Colou Pelo direto agora E o Cabelo está conseguindo dominar Mas não está conseguindo dominar os golpes A maior chance do Givanildo Mas ele caiu na guilhotina, né? Apesar de que na meia-guarda dificilmente vai pegar essa guilhotina Já escapou Saiu por cima O Cabelo Vai trabalhando ali na meia-guarda Você vê o braço esquerdo protegendo do Givanildo O Givanildo por baixo O Cabelo por cima Tentando passar a guarda Você vê tentando passar a perna à direita Conseguiu defender o Givanildo E no grau mental Trabalha aí Desperido Põe o soco O Cabelo Olha Muito bem para a direita Com a esquerda E agora passou a guarda Tentar repor ali o Givanildo Com sua privacidade É, agora o Cabelo já muda totalmente o cenário Porque antes você tinha um cara com 45 minutos de uma técnica E outro cara que não tinha nem 10 Agora você tem Em faixa marrom de um jiu-jitsu Com um trancairo que se eu não me engano É faixa branca ainda de dormido Faixa branca ou faixa azul Mas o Givanildo conseguiu levantar bem Luta muito gol Muito corrida até agora E teve ação o tempo todo E vamos para o combate Que está muito bom Passamos aí de 3 minutos No primeiro round Num total de 2 2 rounds de 5 minutos O chute já passou No vazio ali Do Givanildo Controla bem aí o meio do O octógono com o Cabelo Chute rodado com o pisão Trabalha o jab de esquerda Com o Cabelo Direto de direita Protege da resposta Ali o chute baixo Na parte externa da coxa O Givanildo E vai trabalhando Com a guarda alta também O Givanildo Mais um chute do Cabelo Um chute de direita ali O overhand O Givanildo Trabalha também com o chute Na linha da cintura O Givanildo Agora o clinch do Maitai Curiosamente pelo cabelo Naquele ao lado especialista Mais um chute alta Resposta O Givanildo Mais uma vez o chute rodado Do Cabelo O chute flotado Tentando Alcançar os golpes Para cima do Givanildo É E a gente vê que Enquanto o Cabelo Está lançando muito golpe Desconectado O Givanildo Ele tem sempre o mesmo esquema De jogar o jab Depois de cruzado E ele sempre está chutando Ali a perna esquerda do Cabelo Está ficando cada vez mais machucado Estamos ainda no finalzinho No primeiro round E as ondas Até o final do segundo round O cabelo já não sentiu mais Mas é uma tentativa de queda E um impacto interessante Cinturou ali o cabelo E colocou no chão O Givanildo caiu por cima Já nos 100kg Mas no finalzinho do round Não vai ter muito tempo não Para trabalhar Nessa boa posição Exatamente Boa queda do Cabelo Uma boa luta Lucas Deu para perceber Que caiu um pouquinho o ritmo No final também Se cansaram bastante Marcelo Paulista Como bem notou Um dos nossos Terexpectadores aí É que o Marcelo Paulista Mesmo o Marcelo Paulista É campeão brasileiro de Muay Thai Então a gente Além dos dois Aí dentro do octógono A gente já tem outro lutador aí Qualquer coisa vai acontecer E a gente vê Esses melhores momentos O Givanildo Usando aí o chute Olha Pegou no braço esquerdo Ali na guarda Do cabelo Que devolvia também Buscava ali Trabalhou bastante Com o jab Os socos diretos O clássico do boxe O jab E o direto Os socos retos Ali os golpes retos Do boxe E aí sim o início Do segundo round Mais cinco minutos Para decidir aí Mais um finalista Do Grand Prix Artiu para cima ali Com bons cruzados O Givanildo O Givanildo sabe Que para ele agora É continuar Pintando manter a luta em pé O cabelo parece Que já conseguiu achar O tempo de luta dele E o Givanildo Veio para cima Com o cuido No segundo round Fungão de direito Ali do Givanildo Entrou Pegou na orelha Ali do Do cabelo Foi para o cinturar Ali para o double leg Tentar colocar para o chão Mas se defendeu Muito bem Colocou o corpo para trás Balançou a base Jogou para trás O Givanildo E evitou Essa entrada do double leg Agora acusou um pouquinho Ali um golpe baixo Desaparar a luta Os países baixos Como a gente gosta de dizer Mas foi sem querer Ali o Givanildo Parece que está tudo bem com ele O árbitro Segura um pouquinho Ver se está tudo certinho Conversa ali com os juízes E agora sim A luta reiniciada Chegamos aí A um minuto Do segundo round Restando aí Quatro minutinhos Para acabar a luta Chute baixo Com a perna direita Do Givanildo Responde ali Na linha de cintura Com o chute Do cabelo Então direto Em direita Resposta Com mais uma vez O swing Do Givanildo O uppercut Passou no vazio Mais uma vez Trabalha bem aí Com as pernas Direto Com o troco O cabelo Amassando o rosto Ali do Givanildo Bom bote do cabelo E apesar do forte Do cabelo Do seu jiu-jitsu A gente vê que ele está Se colocando muito bem em pé Ele está conseguindo Se defender bem Dos golpes Está saindo rápido Ali já se acertando Do Givanildo Está sabendo andar Para trás E está conseguindo Cada vez mais Conectar os golpes Parece que o Givanildo Está um pouquinho cansado O cabelo está crescendo Na luta em pé Vamos ver Primeiro round Eu dei para o Givanildo Mas até agora O cabelo está controlando Nesse segundo Luta franca Luta franca Os dois lutadores Tentando aí golpes Encaixou ali Uma ajoelhada O cabelo Olha só De direita A esquerda Trabalhou No clinch do Maitai Ajoelhada na linha De cintura Do Givanildo Deu um soco rodado O Givanildo É a resposta No golpe do Maitai Mais uma vez Ali o sonho Vão de cima Vão de cima Vão de cima para baixo Vem lá de trás Aquele soco Que parte com o braço Vai de trás Vem quase com um cruzado Mais aberto E quem deve estar vendo Quem deve estar vendo Bem feliz Nessa luta O Thiago Bisorão Porque ganhou a primeira luta Rapidinho E agora Ver os dois fazendo Um lutão desses Cansando bastante Com certeza O vencedor desse combate Não vai conseguir voltar 100% Para a disputa do GP E mais uma vez O cabelo Tentando levar a luta Para o chão Se protege bem Ali o Givanildo Os dois Aí de pé No centro do octógio Em curta distância O cabelo Percebe que ele Ele vai diminuindo Diminuindo O Givanildo Vai para trás Aí está bom Boa luta A gente vê que o cabelo Não quer dar esse espaço Para o Givanildo Continuar lançando Esse cruzadão de direita A gente vê que ele abre espaço Com o jab E logo depois Vem a bomba de direita E o cabelo Até agora São seguidos de adem Mas é boa sequência do cabelo E a resposta também Do Givanildo Exatamente Acabou conseguido Um chute rodado Ali no peito do Givanildo Me parece Que pegou em cheio O Givanildo aí Já está Arpando Respirando com a boca aberta Me parece bem cansado 34 anos de idade Vale lembrar Muito boa luta Muito disputável Nesse segundo norte Está mais equilibrado Do que o primeiro Vamos ver quem vai ganhar Bela queda do cabelo Agora é aquela coisa Finalzinho de round equilibrado O cara conseguir uma queda dessa É um sonho Né Restando 1 e 20 A queda vale ponto Né Para todo mundo Que está ligado aqui Com a gente A queda também conta Bons pontos Aí para os juízes E é o que o Lucas falou Segundo round muito equilibrado Essa queda pode favorecer aí O cabelo Agora o Givanildo consegue Conseguiu se levantar ali na primeira Mas automaticamente já com as tuas mãos Nas pernas O cabelo coloca pro chão de novo É a gente vê que o cabelo Ele não está tendo nenhuma ação Assim mais Mais contundente Ele está muito mais se segurando Nesse combate Ele sabe que Que essa queda pode ter determinado round Em favor dele Falta um pouquinho Falta menos de um minuto 30 segundos apenas Para acabar o combate E Cachou a guilhota Tive a segunda Para a guarda ali Por muito pouco Mas está encaixada a guilhotinha É que está na meia guarda Não tem Talvez tanta pressão A ponto de finalizar É, mas agora Praticamente escapou Exatamente Outro 100kg ali O cabelo Com o resto Tendo aí 10 segundos Para terminar A luta É o segundo round E a posição do cabelo É melhor, né? Porque está por cima No 100kg Pode Contou ali a martelada Olha o ato paralisa Final de combate O combate vai ser decidido Pelos juízes Lucas Lúdico O final que determinou o round Na minha opinião Para mim 19x19 Eu queria Eu quero muito ver O terceiro round desse duelo Está muito bom Muito legal Que você vê a luta Muito disputada E se tiver um terceiro round Eu acho que o cabelo É favorito Parece que está mais inteiro Na luta Agora a gente vê Um replay do golpe baixo Que acertou o Givanildo Que parou a luta Olha a tentativa de uma joelhada Uma tentativa de uma joelhada do cabelo Mirou ali no avidomem do Givanildo Mas acabou pegando realmente Nas genitais ali Exatamente Vamos ver agora Se os juízes vão dar a vitória Ou se teremos o terceiro round Como colocaram o banquinho ali Parece também que vai ter um terceiro round Os dois já estão descansando Recebe o atendimento aí o Givanildo E a decisão vai ficar para os árbitros Vamos lá Vamos ao anúncio Do vitorioso Pelo doutor oficial do evento Vamos lá Decisão unânime 20 a 18 A vitória é de Eduardo Cabelo Bem Romena Sábado que vem A gente tem encontro marcado com você Telespectador 18h30 Reprise Segunda-feira 5h da tarde O programa especial Do RedeTV Fight De terça A sexta Uma e meia da manhã Logo após o Amor e Júnior Isso Fique ligado No primeiro e único Programa de lutas e fitness Fitness do estado do Pará Henrique Até semana que vem Fight No time to wait